Eu vou falar agora então sobre um zagueiro brasileiro que vai ficar à disposição no mercado muito em breve, que é o zagueiro Gabriel Paulista, de 33 anos de idade, acho que você já deve ter ouvido falar nele, que está no Atlético de Madrid. Eu nem sabia que ele estava por lá, pensei que ele estava no Valência, mas ele trocou de clube na virada do ano, deixando o Valência para ir para o Atlético de Madrid. E pelo Atlético de Madrid ele foi uma reserva mesmo, já era de se esperar, quatro jogos disputados apenas de fevereiro para cá desse ano. Pelo Valência na temporada anterior vinha sendo titular, 19 partidas, anteriormente também teve uma passagem legal pelo Valência, no total foram seis temporadas e meia seguidas na equipe, entre altos e baixos. Jogou também no Arsenal da Inglaterra, pelo Arsenal foram em um total 74 jogos disputados, um gol e duas assistências, revelado na base do Vitória aqui no Brasil, jogou de 2010 a 2013 no Campeonato Brasileiro e pode ser que tenha esse retorno para o futebol brasileiro. É igual falei, eu já vi algumas especulações dele envolvendo o Vitória, o Corinthians, sim, mas nada de oficial e era algo que já poderia estar acontecendo, porque o contrato dele com a equipe vai só até junho desse ano, então a partir do dia 1º de julho já vai estar livre no mercado. E obviamente desde janeiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e agora estamos em maio, mês que vem ali por exemplo já termina o seu vínculo, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Na minha opinião poderia ser uma ótima alternativa aí para o Cruzeiro, que está à disposição no mercado para essa atual temporada. E diferente até mesmo do Alexis Duarte, que eu falei aqui do Paraguaio, é um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, né? Eu vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação dele na Liga nessa temporada, tanto vestindo a camisa do Valencia quanto pelo Atlético de Madrid. Dá para ver aqui, um zagueiro pelo lado esquerdo, leva bastante a bola também ali para a criação de jogadas no meio de campo, enfim, acho uma opção interessante, 33 anos de idade, 1,89m de altura. Acho que se chegasse para o Cruzeiro esses dois defensores, sem dúvidas alguma, levaria muito o nível da zaga. E ainda mais que o Cruzeiro está interessado, por exemplo, nessa possibilidade, enfim, de trazer um defensor, eu acho que pode ser uma alternativa legal. Deixem aqui a sua opinião aqui embaixo nos comentários, estou curioso para saber. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo também aqui para vocês na tela final. Gigante, gigante mesmo. Outro aqui que eu já comentei com vocês é o Luciano Vieto, porque ele tem contrato só até junho desse ano. jogou junto com o Matheus Pereira lá no Alvilao, né? Ele jogava ali como se fosse um ponta... Vamos colocar assim, o Matheus Pereira como ponta direita e ele como um atacante, às vezes até centralizado ou meio ofensivo, né? Ele pode fazer essas duas funções. Segundo atacante, meia de criação ou até mesmo pelo lado, né? Ponta esquerda ou ponta direita. É bem versátil nesse quesito, vive uma fase bem interessante nessa equipe aqui, ó. O Alvila, não vou conseguir falar esse nome, mas 17 gols em 13 jogos. É surpreender, cara. Olha isso aqui, eu nunca vi desse nível aqui, ó. Que é a segunda divisão da Arábia Saudita, né? Mas, enfim, olha, ele marcou os últimos cinco jogos, ele marcou gol em todos. E nesse período ele marcou oito gols, cara, é isso? Seis, sete, oito, é. Oito gols em cinco jogos. Absurdo, realmente. E assinou um contrato curto, né? Foi de dezembro até julho desse ano, com um salário livre de impostos de mais de dois milhões e meio de reais na segunda divisão da Arábia Saudita. Olha que outra realidade, né? Não sei se essa equipe propor um contrato pra ele possa renovar, não sabemos isso. Mas se até agora não renovou, né? Estamos em maio. O contrato dele vai até o dia primeiro de julho, tá, gente? Já tá bem perto de terminar, já pode assinar um pré-contrato. Eu acho que ele vai acabar optando por voltar pra América do Sul, porque ele tinha esse interesse, recebeu algumas especulações aqui no Brasil. O clube com proposta oficial aqui no Brasil foi o Vasco, mas a esposa dele não queria que ele mudasse pro Rio de Janeiro. Quem sabe aí o Cruzeiro possa convencê-lo, né? De que poderia ser uma boa. Até porque o Matheus Pereira mora em Belo Horizonte, né? Poderia falar bem, por exemplo, pro Vieto pra ele vir jogar no futebol brasileiro. Enfim, eu acho que seria uma baita opção. No Alguilau ele teve um bom desempenho, ó. 29 jogos na última temporada, 8 gols e 2 assistências. Pra falar a verdade, ele jogou muito bem naquele Mundial, né? Contra o Flamengo, contra o Real Madrid. Ele, inclusive, marcou um gol e uma assistência, acho que contra o Flamengo. E contra o Real Madrid, jogou muito bem também. Ele que jogou muito tempo na Espanha, né? No Valência, no Atlético de Madrid. Na época ele surgiu aqui no Vila Real como o novo Messi. Ele tinha, se a gente estiver enganado agora, 18 pra 19 anos. Primeiro ano de Espanha, 20 gols. Então, assim, ele era tratado como o novo Messi. Um cara, assim, pra realmente surpreender bastante. Foi comprado aqui nessa época por 20 milhões, né? De euros em 2015. Era muita grana. Fomos uns 70 milhões hoje pro nível da época, né? Bom, então vou deixar essa informação aqui, ó. No caso, o Cruzeiro tem interesse em Hermina e Coelhar, né? Então, na informação da rádio Tatiá e também confirmada pelo Salmano Venanço. Aqui, ó. O zagueiro de 29 anos tem contrato com o Cagliari da Itália até junho desse ano. E depois vai ficar livre no mercado. Já no volante, né? Tem contrato com o Al-Shabaab. Até junho de 2026, a ideia do Cruzeiro é contratá-lo por empréstimo. Que eu vou comentar aqui sobre cada uma das situações dos dois colombianos. Que vale destacar, o Coelhar, apesar de ele ter contrato com mais de dois anos, não é caro a sua multa recisória. E nem quanto que a equipe do Al-Shabaab pagou, né? Pra contratá-lo. Lembrando que os dois são bem jovens. Eles parecem ter mais de 35, mais de 32, 33 anos. Não é bem assim. O Coelhar tem 31 e o Mina tem 29, né? São bem novos ainda. Acho que tem muito a render. Então, aqui, ó. Nessa temporada pelo Al-Shabaab, 33 partidas, um gol marcado. Chegou como titular nos últimos três anos e meio lá no Al-Rilau. Até ter essa enxurrada de concentrações. E acabou que, apesar de ele ser um cara muito bom, muito consistente, tinha outras opções mais caras, né? Como o Sabit, por exemplo. O meio-campista lá, Servo, do Al-Rilau. Aí acaba que, né? Fica um outro nível de patamar que os caras contrataram jogadores. E aí, então, o Gustavo Pelá foi pra essa outra equipe do Al-Shabaab com um valor bem baixo, tá, gente? Foi um valor próximo ali da casa de 7 milhões e meio de reais. Aqui, ó. 1 milhão e 300 mil euros, né? Então, não foi um valor, assim, fora da realidade do Cruzeiro. Se fosse esse valor que o Al-Rilau havia pago, junto ao Flamengo, de mais de 45 milhões de reais, aí eu acho que não seria viável. Mas não foi esse caso. O jogador, então, que jogou, né, pelo Flamengo durante três temporadas, foi titular principalmente em 2017 e 2018, quando o Flamengo ainda não era isso tudo, né? Eu lembro que ele era titular no meio de campo do Flamengo quando o Cruzeiro venceu a Copa do Brasil, lá de 2017. Mas teve uma passagem ok pelo Flamengo. Já foi especulado outras vezes aqui no Brasil, no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras. Mas, nesses últimos dias, né, o Cruzeiro tem sido um dos maiores interessados. Se conseguisse o empréstimo, seria o melhor dos cenários, né, mas eu acho que vai ter que ter uma compensação financeira, até porque, igual aqui, ó, dá pra ver que ele tem jogado quase todos os jogos como titular, se não entra no final, né, mas é um cara fundamental pro clube do Al-Shabaab. E também ainda é convocado pra seleção colombiana, pra jogar no meio de campo. Eu vou deixar aqui também, ó, o mapa de movimentação dele. Deixa eu acabei confundindo nesse setor. O Slavo foi lá, 31 anos de idade, que dá pra ver um pouco mais, né, lá no SofaScore, pra ter a ideia de como que é, por exemplo, a movimentação dele nesses últimos jogos, né? Deixa eu só vir aqui, porque que eu não... Por que que eu não tô conseguindo achar a movimentação, gente? É, o SofaScore não tá ajudando a gente não, viu? Eu lembro que tinha aqui o mapa de movimentação, tô acostumado mais pelo celular e daí só colar. Vamos ver se eu abrindo aqui de novo, acho que a temporada em específica, só pra ver, né, a posição que ele tem jogado com mais frequência e tal. Mas, enfim, não tô conseguindo achar, gente. Vamos ver o que você acha, é. Não tô conseguindo mesmo. Então, como eu tô gravando ao vivo, vou deixar aqui que tá com vocês. Depois eu lembro de colocar aqui na tela pra vocês verem, né, né, qual que é o mapa de movimentação dele. Mas, enfim. Nossa, só faz corte, hein? Uma estranha, né, gostar? Bom, hoje nos últimos dias, eu lembro que, acho que no final, duas semanas atrás, você falou, né, sobre essa possibilidade do Mastriani deixar o Atlético-Planense, porque ele estava insatisfeito com as poucas oportunidades que ele tinha tido, né? E, assim, faz sentido total, até porque, se você for ver, nessa temporada, ele tem 19 jogos, 10 gols e 4 assistentes. E voltou à tona no último final de semana, quando ele marcou 2 gols, na goleada por 5x1 do Atlético-Planense, fora de casa, na sua americana, contra o Rayo Juliano, né? Então, um goleado aí de 5x1, ele fez 2 dos primeiros gols. E, assim, se você for ver, no Campeonato Brasileiro, na vitória contra o Vasco, ele jogou só 20 minutos. Aí, no último jogo, ele jogou contra o Juventude, jogou apenas 3 minutos, não entrou em campo na Copa do Brasil. E aí, no último jogo, agora, do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, vitória do Atlético, por 2x0, fora de casa, ele nem sequer saiu do banco de reservas, né? Então, assim, é interessante, porque o Kuka tem preferido colocar o Pablo, por exemplo, nessa função de centroavante, e o Mastriani, como reserva, em muitos jogos, nem sequer entra em campo. Então, realmente, é estranho até de você entender essa situação. Então, assim, acho que é um atleta que vai deixar o Atlético para a Mense no meio da temporada. Eu diria que somente se fosse com oferta no futebol da MDS, da Arábia Saudita, da Europa, não sei, porque no Brasil, ele já vai ter chegado a esses 7 jogos, né? Ele já tem 3 partidas no Campeonato Brasileiro da Série A, até julho, ele vai chegar a 7 tranquilamente. Então, nesse quesito, eu acho que não. Mas é um jogador que eu gosto muito, eu ficaria de olho. É estranho, né? O Cuca colocar o Pablo como titular e o Mastriani como reserva. Sempre quando ele joga como titular, ele marca gols e tem jogado mais na Sul-Americana e aí no Campeonato Brasileiro. Igual foi no último jogo, né? Nesse domingo contra o Palmeiras. Nem sequer saiu do banco de reservas. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Você gosta do Mastriani? Não gosta? Eu citaria, por exemplo, ele no Cruzeiro para essa atual temporada. É um nome que foi especulado, mas acabou que pelo valor, né? De 10 a 13 milhões, o Cruzeiro acabou não investindo. Enfim, eu gostaria muito. Ele e o Mastriani para disputar essa posição. Acho que... O Mastriani e o Dineno, né? Para disputar essa posição. Acho que seria bem interessante. Outras sugestões de conteúdos que eu também já trouxe aqui no canal vão estar aparecendo na tela final para vocês e nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera!